Ua, ua Com placa na back que eu comprei na chain Pega o fala mal de mim e eu não sei nem quem é Acho que tá me invejando só porque eu tô bem Cheiro de merda, chega longe, você sabe, eu sinto bem, né Pergunta se tá bem, o chão tá todo vermelho Fui bater uma me olhando e acho que quebrei o espreito